Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Bem-vindos a mais uma aula de linguagens formais e autômatos. E hoje nós vamos falar sobre os autômatos finitos, especificamente os autômatos finitos determinísticos. Bom, então, nessas aulas, nessa aula e na próxima, nós veremos a classe das linguagens, que são conhecidas como linguagens regulares. Bem, para uma linguagem se regular, nós vamos precisar que essa linguagem seja descrita por um autômatos finitos, seja ele determinístico ou não determinístico, tá? Bom, nós veremos o que é que significa a linguagem ser descrita por um autômatos finitos e veremos também a diferença de autômatos finitos determinísticos para o não determinístico. Bom, o termo determinístico, ele se refere ao fato de que, para cada entrada, existe um e somente um estado para o qual o autômatos pode transitar a partir do seu estado atual. Então, se eu estou no estado Q e leio o símbolo A, no autômatos finitos determinísticos, eu vou para um estado P. Q, somente, certo? Quando nós fazemos o contraste com o não determinístico, o que é que nós temos? Se eu estou no estado Q e leio o símbolo A, eu posso ir para mais de um estado ao mesmo tempo. Eu posso ir para o estado P0 e ir para o estado P1 e ir para o estado P2, enfim. Com uma certa afinidade de estados, certo? Então, essa é a grande diferença entre determinístico e não determinístico. Bom, nós vamos ver exemplos depois de como é que funciona essa questão de estar em mais de um estado ao mesmo tempo e como é que o autômatos processa tudo isso, tá? Bom, então falando especificamente sobre o determinístico, o autômatos finitos determinísticos, que nós podemos representar pela sigla ou em inglês, né? O FD ou em inglês, o DFA. O FD consiste no seguinte, nós vamos ter um conjunto de estados. Lembra que estado é importante para marcar etapas do processamento. Então, nós vamos ter um estado para cada etapa importante que nós queremos memorizar, certo? Esse conjunto de estados nós denotamos frequentemente pelo Q. Um conjunto finito de símbolos de entrada. E aí vai depender da linguagem. Se for uma linguagem, por exemplo, nos binários, se for uma linguagem formada apenas por A, B e Cs, né? Então, os símbolos dependem dessa linguagem em questão, tá? E aí nós denotamos esses símbolos da entrada por sigma. Nós vamos ter uma função de transição. Essa função de transição é o que vai dizer como é que o autômatos se comporta. Para cada estado, lendo cada símbolo, certo? Para onde é que ele vai? Para qual estado que ele vai? A partir de cada estado, cada símbolo que ele lê. Nós denotamos essa função como delta, né? Então, é o seguinte, delta do estado Q, lendo o símbolo A, é igual a P, por exemplo. Então, quer dizer que, estando no estado Q e lendo o símbolo A, o autômatos transita para o estado P, certo? Nós temos que ter um estado inicial, para dizer onde é que inicia o processamento do autômatos, e um conjunto de estados finais, ou chamados também de estados de aceitação. Que é aquele conjunto de estados especiais que indicam que, a partir de uma certa entrada, o autômatos alcançou um estado especial. O que significa que aquela entrada possui uma propriedade que o autômatos foi fabricado para buscar. Bom. É comum essa notação aqui de autômatos, certo? O autômatos A, composto por isso daqui, esse aqui é o conjunto de estados, isso aqui é o conjunto de símbolos de entrada, delta é essa função de transição, Q0 é o estado inicial e o F é o conjunto de estados de aceitação, certo? O primeiro detalhe que a gente precisa entender sobre o FD é como ele decide se deve ou não aceitar uma sequência de símbolos de entrada. A linguagem do AFD é o conjunto de todas as strings que ele aceita, certo? Então, primeiro, vamos especificar formalmente um AFD, isso aqui é um exemplo, que aceita todas as strings binárias que, em algum trecho daquele string, existe um zero seguido por um. Pode ter qualquer coisa antes, pode ter qualquer coisa depois, tá? Aqui tem algumas formas de representação, né? Algumas strings que são aceitas e algumas strings que não são aceitas por essa linguagem. Bom, então, como é que o AFD processa strings? Bem, primeiro, eu tenho que saber quais são as etapas importantes que eu preciso memorizar, né? Bem, eu preciso... Para eu aceitar a palavra, ela tem que ter em algum momento um zero seguido de um. Então, em algum momento, eu tenho que memorizar quando eu ver um zero, né? Porque quando eu ver um zero, eu... Opa, acabei de ver um zero. Então, se eu ver um um, em seguida, eu aceito aquela palavra, né? Então, eu tenho que ter um estado para dizer, acabei de ver um zero, e um estado seguinte a esse estado, dizendo o seguinte, se eu ver um um agora, significa que eu vi um zero seguido por um um. Então, eu aceito essa palavra, tá? Então, eu preciso, basicamente, para esse autômetro, três estados, certo? E aqui eu vou mostrar o desenho, o diagrama de um autômetro. Nós podemos fazer a representação de um autômetro por várias formas. Uma maneira é esse diagrama de transição. É a maneira mais comum que a gente encontra autômetro, mas podemos ver de outras maneiras também, tá? Então, o que significa que o estado Q é zero? Significa que eu ainda não vi zero, certo? Quando eu chegar no estado Q2, significa que eu acabei de ler o símbolo zero, certo? Então, se eu estou no Q2 e ler o um, significa que eu... Se eu estou no Q2 é porque eu acabei de ver um zero, e se eu ver um um agora, então eu vou para esse estado Q1, que é um estado de aceitação. Se eu cheguei aqui, é porque eu vi um zero seguido do um. Não importa o que é que tinha antes, não importa o que é que vem depois. Eu vi um zero seguido do um. Então, essa palavra que eu recebi como entrada, eu devo aceitar, tá? Então, como é que o autômetro se comporta como um todo? Lá no início do processamento, enquanto ele estiver lendo um, ele continua aqui, porque ele só pode transitar para cá quando ele vê o zero, certo? Quando ele viu o primeiro zero, ele veio para cá. Se em seguida ele vê um, beleza, ele aceita essa palavra. Mas e se ele vê um zero? Isso não é um problema, porque esse estado, ele diz o seguinte, eu acabei de ver um, se ele vê mais um zero, quer dizer que ele acabou de ver o zero de novo. Acabei de ver o zero de novo. Acabei de ver o zero de novo. Então, ele permanece nesse estado, porque esse estado significa que ele acabou de ver um zero, tá? E aí, quando ele vê um, significa que se ele está aqui, é porque ele acabou de ver um zero. Então, se ele vê um, ele viu um zero seguido de um. E aí, aqui tem um loop, que a gente chama, né? Quando o estado, ele fica, a transição aponta para ele continuar naquele estado. E esse aqui, ele vai continuar independente do que ele lê. Seja zero ou seja um, os dois únicos símbolos possíveis, né? Então, por que que isso acontece? Porque se eu cheguei aqui, eu só chego aqui se eu ver um zero seguido por um. E se eu ver um zero seguido por um, eu aceito a palavra, não importa o que venha depois. Então, é isso que o autômetro está dizendo. Olha, não importa quantos zeros ou quantos uns eu vejo a partir de agora. Eu vou continuar nesse estado de aceitação. Bom, aí aqui há outras representações, né? Como aquela quíntupla, os três estados, o alfabeto da entrada, você só vê zeros e uns aqui, né? Esse delta, nós temos algumas formas de descrever essas funções de transição. Símbolo inicial e aqui, entre cochetes, o conjunto de estados de aceitação, né? Estado inicial, conjunto de estados de aceitação. E no caso aqui, é só o Q1, tá? Nós podemos ter autômetro com mais de um estado de aceitação. Bom, e aí, nós podemos representar a função de transição como diagrama de transições, como está aqui o nosso autômetro, né? Ou como uma tabela de transição, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela de transição. Como é que funciona? Eu coloco aqui todos os meus estados e aqui todos os símbolos, certo? E no cruzamento aqui, estado, símbolo de entrada, vai estar o estado para onde eu vou da seguinte maneira. Se eu estou no Q0 e leio 0, eu vou para o Q2. Se eu estou no Q0 e leio 1, eu vou para o Q0, certo? E dessa maneira, eu preencho todos os meus... toda essa tabela aqui, né? Aí, o que é que nós temos? A indicação da setinha dizendo que o autômetro começa nesse estado Q0 e esse asterisco indica que Q1 é um estado de aceitação. Lembrando que nós podemos ter mais de um asterisco se nós tivermos mais de um estado de aceitação. Bom? Agora, nós vamos entrar no momento mais complexo da aula de hoje. Então, respirem, tomem uma água, né? Porque o que a gente vai conversar agora é... Como é que eu posso dizer? É algo simples, só que vestido com uma roupa muito complicada, tá? Então, o objetivo disso e o que ele faz é simples. Mas a forma de fazer é complexa. E ela precisa ser complexa. Não tem como fugir disso, tá? E nós vamos entender mais à frente por que que precisa ser dessa maneira. Nós vamos falar agora sobre função de transição estendida. Sabe o nosso glorioso delta? Pois é. O nosso delta, ele é um cara simples, né? Ele pega um estado, lê um símbolo e diz, olha, se você vai nesse estado e lê esse símbolo, você vai para um determinado estado aqui, né? A delta estendida, que a gente representa por esse delta com um circunflexo aqui em cima, ela faz algo mais poderoso. Ela diz o seguinte. Se eu estou em um estado e leio uma string, onde é que eu vou parar? E veja que isso é muito importante, porque para eu saber se uma string pertence a uma linguagem, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer a seguinte pergunta, né? Começando no estado inicial, lendo essa string inteira. Eu vou parar em um estado de aceitação? A gente precisa responder essa pergunta sempre. Então, a delta estendida, ela tem uma função muito importante. Mas, de novo, a função dela é muito importante, a forma de fazer dela é que é complicada. Assim, é muita notação, tá? Mas, no fundo, no fundo, no fundo, o objetivo dela é simples. E o que ela faz também no fundo, no fundo, no fundo, é simples. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou precisar definir essa função estendida, função de transição estendida para a string. Essa função é definida por indução no tamanho das strings, certo? Então, a menor string possível é a string de tamanho zero, ou seja, a string vazia. Então, como é que o delta estendido faz quando ele está no estado Q e lê uma string vazia? Onde é que ele vai parar depois de ler essa string vazia? Bom, se a string é vazia, bem, ele não vai ler nada. E se ele não vai ler nada, ele vai ficar onde ele está. Essa definição, prestem atenção, só funciona para autômato finito determinístico. No não determinístico, nós vamos ver que vai ser possível, inclusive, mudar de estado sem ler nada, tá? Mas isso é um papo para a próxima aula, tá? Por hora, em autômato finito determinístico, quando eu leio a string vazia, eu fico onde eu estou, porque eu não leio nada, tá? Se estamos em um estado Q e não lemos nenhuma entrada, então, nós ainda estamos no estado Q. Pronto. Agora vem o passo da indução, né? Olha só. Suponha que eu tenho uma string W e essa string é da forma XA. Como assim da forma XA? Vamos pegar o exemplo dessa string W aqui, ó. Ela é 1, 1, 0, 1, tá? Então, eu vou colocar essa string da seguinte forma. Isso aqui é o X, até o penúltimo símbolo é um string X e esse último símbolo vai ser o A, tá? Último símbolo é o A e do último símbolo, do último símbolo para trás, todos os símbolos à esquerda do último símbolo vão formar um string X, certo? Então, desmembrando fica assim, o X é o 1, 1, 0 e o A é o 1, 1, beleza. Pergunta. Delta é estendido a partir do Q, do estado Q, lendo, processando essa entrada W inteira. Vai parar onde? Para responder essa pergunta maior, eu tenho que responder uma pergunta menor. Olha, para eu saber onde é que esse automata vai parar, começando no Q, lendo W, eu tenho que saber o seguinte. Onde é que ele vai parar, começando no Q, lendo o X, processando o X. Então, é o seguinte, quando ele processa isso daqui a partir do Q, ele vai parar onde? Porque é isso que eu tenho que fazer, né? Eu vou começar no Q, vou processar esse cara, depois esse daqui, depois esse daqui. Aí eu vou parar em um estado. Esse estado que eu vou parar depois de processar esses três, aí eu vou pegar esse estado, ler o símbolo 1 e ver onde ele vai parar. Esse é o estado final dessa entrada W inteira. Mas, para eu saber isso, eu vou ter que processar todo mundo antes, né? Então, o que eu tenho que fazer? Delta é estendido a partir do Q para o X. Fazer essa pergunta aqui. Quando eu tiver essa resposta, onde é que ele para lendo o X? Aí eu digo, ah, pega esse estado e para onde é que ele vai lendo o A? Pronto, essa é a resposta para a pergunta principal, tá? Mas, para responder a pergunta principal, eu tenho que responder essa pergunta aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer o tempo todo. Só que nota que essa string X é menor que a string W, certo? E isso vai acontecendo de forma recursiva. Essa string X vai ser cada vez menor até que ela chega no caso base. Ela chega nesse caso base aqui da string vazia. E a string vazia, eu sei onde é que ela está, quando eu leio o vazio. E aí eu vou conseguir responder todas as perguntas até que eu responda a pergunta principal. Bom? Gente, complicado esse exemplo, né? Essa indicação. Nós vamos ver um exemplo agora, tá? Mas, de novo, isso não é tão complicado. Eu só quero saber onde é que o autômetro vai chegar, tá? E para eu saber onde é que ele vai chegar, eu tenho que saber onde é que ele vai estar em cada uma das etapas. É só isso, tá? Vamos colocar aqui um exemplo de linguagem. Essa linguagem aqui é o seguinte. Eu aceito todas as palavras binárias que tenham um número par de zeros e um número par de uns. Pode estar em qualquer ordem, tá? Mas o número de zeros tem que ser par e o número de uns tem que ser par. Por exemplo, eu posso ter oito zeros e dois uns. Eu posso ter oitenta uns e quatro zeros, tá? O importante é que o número de zeros seja par e o número de uns seja par, tá? Bem, aí nós temos que pensar como é que esse autômetro, como é que o meu autômetro tem que funcionar. Bom, e aí depois que você pensa um pouquinho, é um exercício para vocês até, quais são os estados que eu tenho que ter no meu autômetro, certo? Pare o vídeo, dê uma quebrada na cabeça e depois você dá o play para continuar esse vídeo, tá? Mas, respondendo a pergunta, você vai precisar de quatro estados. Claro, pode ser que tenha outras formas de fazer, né? Mas tem uma forma que você faz com quatro estados. Por que quatro estados são importantes aqui? Porque eu tenho quatro configurações possíveis. Nessa primeira configuração aqui, o meu número de zeros é par e o meu número de uns é par também. No meu início, eu tenho zero zeros e zero uns, né? Então, o meu número de zeros e o meu número de uns é par, tá? E é o que acontece. Quando eu leio um zero, eu quebro esse balanço. Porque agora o número de zeros é ímpar, mas o número de uns continua par. Então, eu preciso de um estado que armazene isso, essa informação, né? Olha, o número de zeros é ímpar, mas o número de uns é par. Se aqui eu tivesse lido um, um, a situação devia ser a inversa. O meu número de um seria ímpar, mas o número de zeros continuaria par. Então, eu preciso de um outro estado que memorize essa informação, né? Olha, o número de uns é ímpar e o número de zeros é par. Se eu estou em um desses dois estados aqui, né? Se eu estou aqui é porque o número de zeros é ímpar, mas o número de uns é par. E eu leio um, um, aí o um também é ímpar agora. Então, eu tenho que ter um estado que diga o seguinte, olha, tanto o zero quanto o um é um número par. Tanto de zeros quanto de uns, certo? E se eu estou aqui é porque o número de uns é ímpar e o número de zeros é par. Mas se eu leio um zero, o número de zeros também fica ímpar, né? Então, esse estado representa que o número de zeros é ímpar e o número de par, o número de uns é ímpar também, tá? Representação por diagrama. Representação por tabela. Bom. Olha só esse número aqui. Um, um, zero, um, zero, um. Vamos ver como é que ele se comporta, tá? Um vem pra cá e um volta. Porque a paridade, o que fez ele vir pra cá é porque ao ler um, a paridade do um muda. Ele era par e agora o número de uns é ímpar. Mas quando eu leio mais um, ele volta pra cá. Agora o número de uns volta a ser par, né? Então, um, um, um. Depois de ler um, um, eu tô aqui de volta, né? Um, um. Agora eu vou ler zero, um. Quando eu leio zero, eu venho pra cá, porque o número de zeros é ímpar agora, né? E aí, quando eu leio um, eu venho pra cá. Porque agora, tanto o número de zeros quanto o número de uns é ímpar. E o que acontece quando eu leio zero, um de novo? Quando eu leio zero a partir daqui, eu venho pra cá. Porque esse estado aqui me diz, olha, o número de zeros é par, mas o número de uns é ímpar, né? Veja, o número de zeros era par, aí eu li um zero e ficou ímpar. Aí eu li um, um. Então, zeros e uns ficaram ímpares. Quando eu leio zero de novo, agora o zero volta a ser par, mas o um continua ímpar. E quando eu tô aqui e leio um, aí o um que era ímpar ficou par. E o zero já era par aqui, né? Então, eu volto pra esse estado aqui em que todo mundo é par, né? Tanto os zeros quanto os uns. Então, depois de ler um, um, zero, um, zero, um, eu volto pra cá. E era de se esperar que isso acontecesse. Porque eu tenho um, dois, três, quatro uns e dois zeros. Então, a quantidade de uns é par e a quantidade de zeros é par. Então, o ideal é que depois desse processamento, que a minha computação terminasse aqui. Porque isso aqui é o estado de aceitação e essa palavra deveria ser aceita pela minha linguagem. Bom, mas como é que a gente coloca isso no papel, né? Então, é isso daqui. A gente espera que o delta asterisco, a partir do Q0, porque o Q0 é o inicial, lendo essa palavra inteira, um, um, zero, um, zero, um, seja o Q0, seja o destino desse cara. Mas pra chegar aqui não é tão simples. Eu tenho que fazer todo esse processamento que nós fizemos aqui passo a passo, né? Mas eu tenho que colocar isso no papel. Como é que é isso? Como é que eu coloco isso no papel? Bem, a resposta pra pergunta tá aqui, né? Tem que começar aqui de baixo. Olha só. Delta asterisco, delta chapéu, a partir do Q0, lendo a palavra inteira. Pra eu saber onde é que essa palavra inteira vai estar, eu tenho que saber onde é que o meu autômetro vai estar depois de processar os cinco primeiros símbolos. Em que estado é que ele vai parar? Se eu souber qual é o estado que ele vai parar, aí eu só pergunto pro autômetro. Me diz uma coisa. Nesse estado aqui que você para, quando você lê 1, você vai pra onde? Pronto. Esse é o estado final. Tá? Mas pra responder essa pergunta, eu tenho que saber onde é que o meu autômetro vai parar. Começando no Q0, depois de ler os cinco primeiros símbolos. Quem responde essa pergunta é essa parte da função aqui. Olha só. Delta asterisco, começando no Q0, lendo os cinco primeiros símbolos. Quando eu souber disso, eu pego esse estado, vejo onde é que ele vai parar lendo o 1, que é o último símbolo aqui, e aí eu tenho a resposta da pergunta. Mas pra responder esse cara aqui, né, tá aqui ele de novo, ó. Eu vou ter que desmembrar mais ainda. A partir do Q0, lendo os cinco primeiros símbolos, onde é que eu vou parar? Pergunta antes disso. A partir do Q0, lendo os quatro primeiros símbolos, onde é que você vai parar? Depois que eu souber essa resposta, é só fazer a transição lendo o último símbolo aqui, que no caso é o 0. Tá? Pra saber a resposta pra essa pergunta, eu venho pra cá. Certo? E aí, onde é que eu vou parar nesse automato? Começando no Q0, lendo os quatro primeiros símbolos. Pra responder essa pergunta, eu tenho que saber onde é que eu vou estar lendo os três primeiros símbolos. Aí eu pego esse estado, aplico aqui o último símbolo. Nesse estado, além do último símbolo, eu vou pra onde? E a partir disso, tendo a resposta desse cara, eu consigo responder esse cara aqui. Aí eu consigo a resposta pra isso, eu coloco a transição, consigo a resposta pra esse cara. Tendo a resposta pra esse cara, eu trago pra cá e eu consigo a resposta desse cara aqui. Entende como é que tá conectado? Bom, mas pra responder os três símbolos aqui, eu venho pra cá, eu preciso saber onde é que ele vai estar depois de ler os dois primeiros. Aí eu aplico o terceiro símbolo. Pra saber onde é que ele vai estar depois de ler os dois primeiros, eu preciso saber onde é que ele vai estar depois de ler o primeiro. Mas pra saber onde é que ele vai estar depois de ler o primeiro símbolo, veja que essa resposta já tá bem direta lá no nosso autômetro, né? Mas a gente tem que ir até a base da recusão. Então pra saber depois de ler o primeiro símbolo, eu tenho que separar esse cara. Mas o que é que tá à esquerda do primeiro símbolo? Nada. Então quando eu separo em esquerda do primeiro símbolo, eu vou ter nada. Não tem nada à esquerda do primeiro símbolo. Então eu vou ter que perguntar isso daqui, e aí eu vou aplicar a resposta pra essa pergunta com a transição entre o símbolo 1. Mas isso daqui, meu pessoal, é o caso base, né? Quando eu tô no estado Q0 e leio nada, eu fico no Q0. Finalmente, uma resposta depois de tantas perguntas. E agora vem o efeito em cascada. Então quer dizer que a resposta pra esse cara aqui é Q0? Porque se eu tô em Q0 e leio nada, eu permaneço em Q0? Ótimo. Se eu tô no Q0 e leio o 1, que é o primeiro símbolo aqui, eu vou pra onde? Aí eu vou consultar lá no autônomo. Se eu tô no Q0 e leio o 1, eu vou pro Q1, tá? Então a resposta pra essa pergunta aqui é Q1. Ou seja, se você tá no Q0 e leio o símbolo 1, você vai pra Q1. E por que que você fez essa pergunta pra responder essa daqui? Eu tenho que saber, a partir do Q0, lendo o 1, onde é que eu vou parar, pra depois eu aplicar mais o 1 e saber onde é que eu vou parar depois de ler o 1, 1, né? Então a resposta pra essa pergunta aqui é o Q1, né? Então, a partir do Q1, lendo esse segundo 1 aqui, eu vou pra onde? Q1, lendo o 1, volta pro Q0. Q1, lendo o 1, volta pro Q0. Então, Q0, lendo o 1, 1, vai voltar pra Q0. Beleza. Pra que que eu precisava disso daqui? Pra responder essa pergunta aqui, certo? Eu tenho que saber onde é que o Q0 vai parar depois de ler o 1, 1, pra pegar esse estado onde ele parou e aplicar o 0. Eu sei que depois de ler o 1, 1, ele para no 0, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, depois de ler o 1, 1, certo? Ele vai parar no Q0. Aí a pergunta é, estamos no Q0, lendo o 0, vai pra onde? Estamos no Q0, lendo o 0, vai pro Q2, certo? Então a resposta pra essa pergunta aqui é o Q2, tá? Pronto, e eu precisava disso daqui pra responder essa pergunta aqui, né? Eu sei que agora o resultado disso aqui é Q2, então eu vou colocar o Q2 bem aqui, tá? E Q2, lendo o 1, que é esse último carinha aqui, eu vou pra Q3, ótimo. Essa aqui é a resposta pra essa pergunta, certo? Então, depois de ler o 1, 1, 0, 1, a partir do Q0, eu vou achar no Q3. E do Q3, lendo o 0, você vai pra onde? Você vai pra Q1. Então, é o seguinte, pra responder essa pergunta aqui, eu tinha que saber isso daqui, lembra? E agora eu sei. Quando eu tô no Q0 e leio 1, 1, 0, 1, 0, eu vou parar em Q1, tá? E agora eu quero saber o seguinte, quando eu tô em Q1 e leio 1, eu vou pra onde? Eu vou pro, quando eu tô em Q1 e leio 1, eu volto aqui pro Q0. Então, eu vou parar no Q0. Então, é assim que a gente responde essa pergunta. Se eu estou no Q0 e tenho que ler isso daqui tudo, onde é que eu vou parar? Aí você vai quebrando, né? Recursivamente, até que você chega no caso base e aí vai voltando no efeito em cascata. E aí você sabe onde é que essa palavra vai parar, tá? De novo, né? É relativamente simples o que ele tem que fazer, só que em uma roupa complexa. Agora podemos definir a linguagem de uma FD, certo? A linguagem de uma FDA, por exemplo, vai ser igual a todo W, tal que delta estendido, a partir do estado inicial dele, certo? Aplicando essa palavra W, isso aqui vai ser um estado. Ou seja, vai ser onde o automato vai parar depois de processar essa entrada W, certo? E se isso daqui, esse estado, é um estado de aceitação, então essa palavra pertence à linguagem desse automato A, tá bom? Mas, pessoal, a gente não teve esse trabalho todo só pra isso, tá? A gente vai ver que essa partezinha aqui de recursão vai ser bem importante lá na frente, tá? Bom, isto é, a linguagem de A é o conjunto das strings W que levam o estado inicial, que é zero, até um dos estados de aceitação. Se L, essa linguagem L, é uma linguagem reconhecida por um automato do tipo A, para algum automato A, então dizemos que L é uma linguagem regular. Ou seja, se eu consigo fazer um automato que reconhece exatamente, que é a linguagem reconhecida por ele, que é a LA, é exatamente uma certa linguagem L, então essa linguagem L é uma linguagem regular. A linguagem desse automato é uma linguagem regular, né? Então, de novo, só pra fechar, linguagens regulares, se é uma linguagem regular, então vai existir um automato que reconhece essa linguagem. Ou seja, pra toda palavra da linguagem, quando você joga essa palavra no automato, ele vai parar num estado de aceitação. Quando eu pego uma palavra que não é da linguagem e jogo no automato, ele vai parar num estado que não é de aceitação. Tá bom? Bom, moçada, próxima aula nós vamos falar sobre autômatos finitos não determinísticos. Até a próxima!